Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? Jimmerer aqui, eu dei vim pros mais chicas no canal E hoje estou aqui com uma série nova no canal Que vai ficar no lugar de Dark Souls, uma das séries aí de jogos que Quando eu quiser trazer eu trago, né? A série livre aí do canal E hoje estamos aqui com Resident Evil 5 Exatamente, como a primeira vez que eu fiz a série de jogo aqui no canal, tá? Porque já tem uma série de jogo aqui no canal A primeira vez que eu zerei ele foi com o mano Leo E na segunda é claro que ele tem que estar aqui de novo, né? Eu falei não, ia é Por quanto tempo, cara, que tu não aparece aqui no canal, velho? Pois é né cara, foi de uma vez que eu apareci Acho que foi Resident Evil 6, uma gameplay de The Mercenaries Alguma coisa assim, mano Foi, foi, foi por aí, ou então foi alguma de Mortal Kombat perdida Por aí que a gente jogou Pode crer, pode crer Mas seguinte, ele está aqui de volta Hoje a gente vai zerar de novo Resident Evil 5 Só que dessa vez com um desafio O mesmo que a gente vai fazer também no Resident Evil 4 A gente vai começar fazendo Resident Evil 5 Só Shotguns, beleza? E também tem aquela parada A gente não vai usar faca Porque dessa vez vai ser só Shotguns, literalmente Só Shotguns, não vai usar outra coisa a não ser Shotguns, tá? Resident Evil 5 eu não sou tão bom assim O Leo manja bem mais que eu Porque minha infância foi com Resident Evil 4 A dele foi com Resident Evil 5, entendeu? A maioria aí jogando esses jogos Só no iniciozinho, bem início Até a gente pegar a Shotguns a gente vai usar pistola Só para abrir barril, beleza? Só para isso, porque senão a gente não vai conseguir dinheiro Para comprar Shotguns, porque são dois players Então isso aí complica um pouquinho a vida Mas só por isso eu acho que não vai interromper muita coisa E aí Leo, tu acha que dá para fazer, mano? Cara, acho que dá, velho Vai ser um perrenguezinho, porque 12 é aquele negócio O range dela é horrível, né? É, eu vou sofrer muito no Rei 4 com isso Pois é Vai ser um desafio, mas a gente se vira A gente se vira Exatamente, e vai ser no veterano normal, Leo Você acha que dá para fazer no veterano, mano? Cara, dá? Dá? Então bora Falou que dá, estou indo, velho É para ser vida louca, nós vamos ser vida louca então, né, mano? Caraca Beleza, estou criando aqui ataque reaction Mano, vou colocar ataque reaction, velho É para você atirar em mim e eu te matar e é isso aí Vai ter isso Hoje, você atirar em mim e eu te matar ficou meio... Meio maconha, hein? Lembra que eu acordei agora, tá? Lembra dizer aí Bom, ver cutscene eu não vou ver, obviamente Se você quiser conhecer a história do jogo e tudo mais Assiste a minha primeira série, beleza? Que a gente mostrou as cutscenes e tal E o Leo estava meio que traduzindo elas na época Cara, é uma evolução gigante, né, velho? Aquela primeira série com a segunda, velho Demais, mano, demais Caraca Que é quanto de habilidade e o tubística de nós dois, né? A gente evoluiu bastante Sim, velho, mudou tipo tudo E o som do jogo está extremamente alto Provavelmente estava estourando tudo Mas o Leo nem a minha estava nem aparecendo direito Mas agora eu já estou baixando já Abri o jogo, dá para baixar, entendeu? Bom, pequeno corte aí para colocar o Leo no jogo Agora ele já está aqui já sendo a cheva E como vocês podem ver tem uma diferença bem grande na qualidade, né? Porque eu estou jogando no PC com controle de PS4 E os comandos na tela vão aparecer de Xbox Porque aqui, mano, a gente mistura tudo para ficar bonito Tipo brasileiro, né? Mistura de um monte de coisa Já era Olha aí, mano Nossa, vem jogar isso aqui no PC outros 500, velho Olha isso, cara É lindo, cara Só o FPS já vale a pena demais, né? Agora a resolução, todo o negócio de... 1080p é um bagulho tão lindo, tá ligado? Mano, aquela parada... Olha o pessoal aqui, mano Todo mundo putasso com saco aí, ó A gente recém terminou a série de Resident Evil 4, né? Então a gente sabia que esse saco aqui Tinha lá naquela parte do Regenerator, lá Generato Ou... A impressão minha é que o saco está bem mais detalhado Do que na versão de PS3 É bem provável A versão de PS3 é aquele saco igualzinho do RE4, tá ligado? Só um bagulhinho assim e tal Parece até um plástico Saquei Ah, deve ser, cara Caralho, o que aconteceu? Eu entrei na cancine É nóis Bom, vamos pular nas cancines então Para ter bastante conteúdo por vídeo, beleza? E... Bom, eu estava com saudade de ter o Léo aqui no canal Então por isso que eu estou fazendo uma série aqui com ele Sempre que vocês quiserem Derem ideias aí de jogos online Tipo que dê pra zerar Estilo Resident Evil 5 Dê aí que eu posso trazer sempre o Léo, beleza? O Léo agora... Tá mais desocupado Tá... Tá ficando grande Tá tocando fotos pros inscritos Aí ele não tá fazendo mais vídeo, né Léo? Eu ligo mais pros meus inscritos Só demoram 8 horas pra editar o vídeo Mas é isso aí O canal do Léo e do Hogado também O Hogado é um dos Ordinistros aí Tá sempre na descrição, tá? Eu sempre deixo em todo vídeo É só você abrir a descrição aí que você vai ver Daí você pode se inscrever lá, mano O conteúdo do Léo tá absurdo, cara Sério Ele tá quase nos 100 mil inscritos Então se cada um daqui pudesse ajudar Iria ser demais, velho Então se inscreve lá, beleza, clã? Esse é uma ajuda tremenda Oh, não dá pra pegar o colete, não? Não dá, pô É só pra iludir mesmo Na real é o que tu vai pegar, na real A tua roupa vai mudar, tu vai ver E por que eu não posso pegar bem agora aqui na minha frente? Porque o jogo é craquento, né, velho? Só dos craques Eu não consigo isso Bom, vou ter que acostumar de novo, ó Porque aqui no Racing Tv5 tem algumas diferenças do... Uh! Hummm Você até dá uma... Todas as cutscenes eu pulo Mas ainda bem que foi no início dela, né? É Pula aí, Zé Obrigado Ó, a gente só pode usar a pistolinha, né? E aí, a gente vai ter que saber quem vai gastar bala Eu gasto, tá? Cara, vai... Vai gastando, tudo aí já era Não, porque eu tô... Cara... Alguma hora a gente vai dar, tipo, dois tiros pra quebrar um, tá ligado? Eu vou dar e você também vai dar merda Sim, cara É porque nesse começo tem muito barril, cara É muita... E é mais por dinheiro e tal Então, o que compensa pra gente é dinheiro, né? O que a gente vai fazer com as munições de pistola que vêm a propósito? Usar pra quebrar mais barril só, né? Só no início, na verdade, né? Sim, sim Mas tipo, as que sobrarem a gente vai descartar, vender O que a gente vai fazer? A gente pode vender, né? Beleza Fechou Por que você não viu essa cutscene? Você passou correndo Eu vi a cutscene, fiquei mal paradão ali atrás Sei lá, cara, mostra um bode sem cabeça, alguma coisinha Dizem que é um bode, não era você não Achei que era um viado, mano Que piadista, meu Dinheiro, como é bom dinheiro Lembrando que dinheiro vai pros dois, né? Eu só quero muito saber agora o que a gente vai fazer aqui na frente, Chuzão Porque... Moleque Vai vir um boss nada muito legal Um boss não, um chefinho Nada muito interessante Na frente é onde? Ali na frente Não é aqui na frente, não Não, aqui é... Aqui é... É... Eu não vou dar spoiler Mas não é nada assustador, não Não vou dar spoiler Já tenho uma série no canal Já dizeram o jogo Todo mundo já dizeram o jogo Eu vi uma série, mano Não vou dar spoiler É... É isso aí, né, mano? Não quero dar spoiler no que passou lá no Teletubbies Tá, bora pular isso aqui Ah, 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 ah Eu gasto... Eu gasto em tiro Ok, ah, ok Vamos correr A gente não pode gastar nada, né jovem É, até que acostumar com o objetivo Com o desafio é meio complicado Tá, munição de pistola só pra abrir mais o negócio A gente vai ter que passar tudo correndo, entendeu? Então, tipo... Não pode gastar tiro Por que eu gastei tiro? Só zero com ela Tudo bem É, foi até um problema pra Tinder Porque perdeu um barril Perdi um barril, exatamente Problema... Não tem nada aqui? Não Odio o caminho que não tem nada, cara Sério, se tem um caminho ali tem que ter alguma coisa Ah, talvez tenha alguma coisa Ou algumas coisas que machucam Eu tento te bater com bastões, entendeu? Bastões? Parece mais os espojados do Dark Souls Mal tudo com os pau na mão, nervoso Eu só vim pra cá, né? É, falando em Dark Souls, cara Eu sei que já comentasse, mas é bom reforçar, né? Essa série tá indo no lugar de qual, cara? Só pra galera não... Exatamente, tá? Essa série aqui, eu falei no iniciozinho Mas pra quem não entendeu Essa série aqui tá no lugar do Dark Souls, ok? Resident Evil 4 só shot que vai vir depois do... Godfone, beleza? Porque são três séries no canal Vou explicar aqui rapidinho Antes da gente abrir a porta, né, Léo? Dá tempo, não dá? Beleza, beleza, dá aí Ninguém vai entrar aqui não, beleza Bom, existem três séries no canal Cada uma delas com objetivos diferentes, entendeu? Por exemplo, uma delas é só jogo lançamento Tanto que vai entrar agora Mihro Zed, tá? Provavelmente eu vou postar hoje e amanhã Não sei, não Depois de amanhã é provavelmente... Não, ontem na verdade deve ter saído Ah! Ok Tá Mihro Zed que é jogo tipo lançamento Qualquer jogo lançamento que tem algum... Algum nome que vocês gostem e tal Me fala que eu vou trazer sempre que ele lançar, ok? Vou comprar ele e tal E eu espero muito que vocês apoiem Porque o jogo tá caro, mano Mas tudo bem E também a segunda série do canal Que sempre vai ter É algum jogo que eu queira trazer Qualquer jogo que eu queira trazer Que é no lugar dessa aqui Dark Souls Resident Evil 5 Far Cry Qualquer jogo que eu quiser Eu vou trazer nesse lugar aqui, ok? Que não seja... Que não seja no lugar das outras, claro Não vou trazer um lançamento do nada Talvez um lançamento também pode Mas tipo, eu não vou trazer um jogo antigo aqui do nada Tipo, um Resident Evil 4, entendeu? E a outra série é só jogo antigo que eu gosto E que o canal se dá muito bem com elas God Forge, Tessa Andress e Resident Evil 4, ok? E a série aqui normalmente é a que você vai ficar aí Por isso que o Resident Evil 4 só joga Que a gente vai entrar nessa daqui E o Resident Evil 5 entrou nessa aqui, beleza? Tô mostrando no dedinho aqui, mas tudo bem Tem Facebook, é bom por isso Você não tá entendendo nada, né? Tipo, o que esse maluco tá falando? Abri aqui, então Eu tô com um catarro querendo engolir ele Ô Leo, faz algum assunto aí pra engolir ele e ouvir Bom, beleza Vamos falar sobre o que, meu? Ah tá, inclusive uma coisa que eu tenho que te perguntar, Demi O que a gente vai fazer? Já engolisse, né? Então, enquanto eu formulei a pergunta Foi uma boa estratégia, né? É, agora vai a pergunta Nô, atravessa o tiro Ô, boa Vamos usar muito isso, hein, mano Caralho, pera aí Pai, você abre esse aqui, mano É, tá desgastando as balas tudo aí, mano Não gastei nada ainda Gastei duas balas aqui, meu Duas balas Ô, em relação a granada, o que a gente vai fazer? Pode usar normal? Ah, granada... Eu acho que vai normal, né? Granada é algo que tipo Tira a diversão se você não usar ela Eu gosto do explosivo É verdade, cara Não, e também o desafio tá bem Parece que é zoeira Parece que é tranquilo Mas vai ser bem barra pesada A gente tá no veterano ainda, tá? Não vai ser moleza não, mano Aí zerou no veterano e já morreu pra caramba já na primeira vez Mas era a minha primeira vez jogando, né? Exatamente Também tem essa Cara, o veterano desse jogo é como se fosse o profissional do R4, no caso, tá ligado? O R5 tem um profissional que é tipo um modo extra É um modo impossível Esse aqui é o... É o modinho pra rasgar o... Sabe do que eu tô querendo dizer? Algum dia a gente ainda vai zerar esse negócio no profissional Tu vai ver R5 vai ser um do tipo de jogo que eu vou trazer também bastante no canal Talvez até depois ele pule pra série Se tiver um feedback bom Se vocês gostarem desse vídeo aqui Dá bastante like e tal Talvez ele fique no lugar tipo Entre junto com a série tipo Godfoy e tal, tá? Aí vai ser bem legal Top Porque daí ele sempre vai poder ficar repetindo aqui no canal, saca? Aí trazendo sempre o Leo pra cara Não, Leo Eu adoro Eu nunca vou zerar esse negócio aqui sozinho, cara, sério Parece ser muito ruim Ah, é bem mais da hora co-op, né? Pelo amor de Deus Demais, velho O jogo colocou esse aí pra ser tipo a diferença, tá ligado? Mano, fecha esses barril aí que a gente vai precisar Esses barril não, esses... Esses... Como é que chama, mano? Prateleira, isso Fechar a prateleira ou empurrar ela? É empurrar, fechar a janela com a prateleira porque, mano Exato A gente tá ferrado aqui, velho Vai ser uma correria desgracenta Era nessa parte que eu tava falando mesmo Que eu tô com medo de... De vai dar merda Porque a gente vai ter que ficar só correndo, entendeu? Eu já comecei fazendo merda de agastro antigo Me deixasse num vácuo agora, velho O que que você falou? Desculpa Me deixasse num vácuo agora Eu fui maior sem pegar a munição que tu pegou antes Minha mão foi só no... Só no vento, tá ligado? Tá, beleza A gente não pode usar nem a faca, né, velho? Porque é só o shot, né, meu amor? Tô afim de estar não tirando essa TV Ah, vale do justo? Eita, chegaram Eita, que não pode atirar com muita facada Teve uma hora que eu quase... Teve uma hora que eu quase atirar em você, Léo Bom, eu já sei o que eu vou ficar fazendo, ó Genial Vou ficar pulando daqui pra lá Os inimigos vão vir pra cá e eu pulo pra lá, ó É Não é uma tática ruim, não, cara Porque tu empurra eles quando tu pula Ó lá, ele vem pra cá e eu pulo pra lá Caraca, tá enchendo, moleque Ih! Nossa Ah! Puta, mãe! Não, não empurra esse aqui, não Ai! O que? Caraca Já levei uma, mano Eu não levei nem uma Ah, velho, quando ele pula não dá pra pular, mano Ah, velho, me agarrou por trás Ele pegou por trás ou pela frente? Pegou por trás, por trás, por trás Por trás do que eles gostam Hummm É típico de jogadores de Resident Evil 5 É, pois é Essas bichas aí, esse pessoal gosta Ah! Caralho! Sai, sai, sai Parede, mano Eu tomei uma Nossa, pra dar Stomp aleatório nos inimigos? Apareceu Stomp aleatório, mano Se ele tiver no chão, dá Ah, o cara me agarrou Ô meu, ô meu Nossa, que se ferrou aí, velho Sai daí, velho Todo mundo já cansou de dar dica disso já, velho Qualquer coisa é só a gente É, rodar o analógico Você roda o analógico vai bem mais certo Ô mano, usa uma erva em mim aí Jesus, peraí Como é que tá isso? Como é que tá isso? Aqui Eita O que que vai acontecer agora? Eu não lembro O Executino vai colar na cena, tio A gente vai poder sair desse cubículo de graça A gente pode usar granada, tá? Pode, né? Verdade, é que eu to lembrando Meu Deus Mas eu acho que nem compensa mais O Executino chegou Vou andar no pé Uai Vou morrer Vou morrer Nossa senhora Nós estamos muito quebrados, velho Ah Ai Eu vou passar, vou passar Vou passar Não Vai, moleque Agora estamos melhor Vai Agora dá pra... dá pra a gente se virar Agora tem algum lugar aqui pra andar Pra dar um rolê Pegar item Só ficar esperto com o Executino, né? Que esse canalha dá uns sustos aí que... Ok Tudo deu certo, cara Tudo deu certo, cara Vamos lá, vamos lá Caraca, mano O veterano aqui vai ficar embaçado, velho Um golpinho já vou pro saco aqui com essa minha vida Eu vou pegar essa arma aqui Não, mentira Só uma tempezinha Eu vou pegar ela pra gente vender depois Beleza Ai, ai, tudo aí? Tudo aí? Aqui, aqui atrás, onde tu tava Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar Ai, eu tô... Ai, não consegui, caraca, mano Tava do teu lado, velho Já foi Caraca, moleque Bom Esse aqui é só o início Esse aqui é o desafio É, mano Vai ser embaçado, tio Veterano Mas vem que é só nesse começo Acho que essa é a única parte que vai dar trabalho, assim Bom, eu vou dar uma deslubada bem grande no início Mas até eu me acostumar a ficar usando bastante erva e tal Au! Quase me estourou, mano Não, eu não tinha acertei Ah! Nossa! Você desviou dele, mas eu tomei Obrigado Tudo bom Foi mal Esse golpe aí tinha o seu nome, mano Tinha o seu nome na bala, tá ligado? Meu Deus, meu Deus, meu Deus O cara me atacou do outro lado da grade, seu filho da mãe Ah, eu tô morrendo Eu tô morrendo já Ai, meu Deus, meu Deus Tem muita gente saindo do canto que não devia estar saindo Joguei outra granada Essa erva Desculpa, usei sem você Boa, Leo Suave, meu Como é que você estoura a porta? Porque quando joga a granada estoura, pô Nossa, eu não sabia dessa Vivendo e aprendendo Vivendo e aprendendo, né, Leo? Eu Só que agora não tem mais granada Só tem que pegar lá nos corpos Tem uma erva nice aí pra gente Como é que você fica com esse pouquinho de vida e você não precisa de erva? Mano, tem o Executioner bem grande a cara de você Eu vi Ele é bem grande e tal Ele é bem grande e tal Ah Ok Eu vou subir lá, velho Vou subir lá e pegar o bagulho e tô nem ligando Já vai subir, beleza Só que, cara Ah, tem granada lá Aí tipo Vai lá então que eu vou pegar os outros itens e tal Aí pega as granadas, o Executioner não chega Aí tu joga a granada nos zumbis quando acumular e tal Beleza Bem tranquilão Vou ficar rodando os inimigos aqui, velho Beleza Ai, me agarrou Me agarrou pelas costas de boa Tô full life, então tá de boinha Por enquanto Super suave Será que rola de ficar subindo e descendo a escada? Rola Rola bem rolado, cara Rola bem rolado Eu fazia isso pra caramba, acho que foi na série de pistola, alguma coisa assim Ah Tomei Tomei Ae Desci Aqui, ó Pegar essas granadas? Peguei, peguei, peguei três granadinhas Aí onde tu tá o Executioner chega já, tá? Onde tu tá Ele não vai vir atrás de mim não, ele é gente fina, pô É, ele tá indo pra trás aqui, peraí Eita, cuzão Ah, tem um buraco aqui, meu Tem um buraco Mosquito Nossa, que saudade Nossa, muito conveniente Verdade, cara Você é pra galera das antigas, hein, meu Muito das antigas, por sinal, né Nem da série de Recinco Recinco tem explicação, mas em si É, no Recinco a gente falava e explicava de onde tinha vindo, assim Tipo, já era o ressurgimento do mosquito, tá ligado? Aqui, vou esperar todo mundo subir Sobe aí, pessoal Tô descendo Falou aí pra vocês Uau Mas legal que você derruba esse pessoal que tá descendo Ai, nem todos Ai, tô quase morrendo Peraí, tem servo aí? Usei, 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 usei Só que eu acho que no próximo dano que eu tomar, eu acho que eu me ferro Peraí, eu vou colar aí Só pra Pra gente ficar junto Não sobe! Ah, cara Cara, eu tô lá no meio de todo mundo Vai dar ruins aqui pra caramba Não me ataca não, pessoal Ah, cara, eu sou muito Mas que estranho, pô Tua vida não tava ruim Não era pra ter ficado dying direto Sim, eu tava ficando dying direto Tipo, que merda Assou aquela hora ali que você ficou com isso aqui de vida e não ficou dying Pois é, cara Ah, ok Vamos usando erva que nem doida, cara Vamos só deixar sempre cheio É o jeito Eu acho que eu vou ficar andando já com a erva, né Fiquei equipado, né Na moral, deixa eu só arrumar minha maleta aqui só E lá vamos nós de novo, exatamente Já morri aqui pelo menos umas três vezes, Leandrão Caraca, velho É que é difícil, cara É porque a gente não pode atirar em ninguém A gente não pode nem dar facada, sabe? A gente tá totalmente inofensivo A gente tá no modo de correr Eu tô me sentindo um pinguim no deserto, tá ligado? É tipo isso, mano Nossa, eu quase atirei em você Ainda bem que você baixou, cara Que da hora Tá, pera, é pra ali Ah, não, tu já tampou tudo Meu Deus, o menino ligeiro Tá, deixa eu dar o tiro na TV, né O ritual tem que tá feito Não, com certeza, mano Tá, beleza A granada eu vou deixar sempre na direita Não, eu não usava granada na direita, cara Eu usava... Cara, eu sempre usei embaixo Eu fico, tipo, mais confortável Granada embaixo, né É verdade Eu usava 12 na direita Pistola em cima e sei lá Sniper ou Magno Não, desculpa Pistola na esquerda 12 na direita E Magno ou Sniper em cima Embaixo, tipo, granada, mina, essas coisas Saquei Pô, então É que lance, véi Você não pode dar tiro E a gente tá, tipo Vem, eu vou ficar correndo na moral Com uma erva na mão Porque a partir do momento que o cara te deixou dar E eu tô longe do Leo Ferrou Não tem como fazer mais nada Uhum Ok, vamos pra cá Puxar eles tudo pra cá Pra esse cantinho Depois a gente vai lá e dá volta Falou, pessoal Eu tenho que tomar garrafada na cara, né O seu merda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Me trancou, canalha Desgraçado Esse que é o fome do Recinco, né, cara Ele não tem física Tipo, a gente é tipo um papelão andando perto dos zumbis, tá ligado Ahhhh Todo mundo tá juntando muito rápido em todos os lugares possíveis Ai, tu vai me esmanar Nossa Já devem estourar, cara Sério Caralho, tua pavura agora foi tipo Impagável Ai, vai Não, 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 não Ok, ok Ai, eu tomei isso, seu filho da mãe Não tenho muito você, cara Sério Deixa eu usar erva Vou usar uma também Boa, boa, boa Vamos lá pra fora Cara, e o chato do modo veterano é que sua vida tá cheia Mas ainda assim você fica dying Uhum Eu tive a minha vida quando tá assim Se eu tomar um tapa aqui Não, não tem não Caraca, caraca Ah, não Ah, ele vira o ataque, né, seu merdinha Tá, cadê a erva, erva Filmo de ervas, ervas Tô perto Ele abriu o portão Ele abriu o portão Ai, eu tô Tô perto Tô perto, vamo Vamo, show, vamo lá Ih Já usa esse teu atua fundida, pô Esse é o meu problema, lembra Ahhhh Deixa um desespero agora, cara Eu tô ficando na porta parada Uma manada vindo tipo Ahhhh Vai Ai, caraca, velho Tá, opa Já tá todo mundo Deixa eu voltar ali pegar o item Não, não Deixa pra lá Vou pegar o negócio aqui pra vender, pô Beleza Aqui não tem nada Sério que eu gasto em duas balas pra nada Três na medalha Não tem coisa nesse coco, mano Será que que quebrar com a pistola faz diferença? Eu acho que você tem que dar uns dois tiros no coco Mas ele sumiu Ali, tá ali, tá ali, tá ali Tem um item ali no coco Tem? Tem, tem, tem Tem uma munição Apareceu Porque sempre tem uma granada, tá ligado É, veio Eu tive que dar dois tiros nela Saquei, saquei Tá então Não tem mais nem bala Pô, vou ficar brincando com os carinha de pular pra lá e pular pra cá, mano Acho que vai ser uma boa É Tu já pegou a granada lá, ou? Não Eu vou lá então Só tô pegando umas munição aqui Ok Eu tô brincando aqui de pular com os caras aqui, velho Você vai ter que passar por aqui, eu acho Ok, peraí Uh, deixa eu ver onde é que tá isso É, tá isso em cima aí, eu tô aqui embaixo, ó Tá vendo? Eu tô literalmente brincando com os caras Quando eles fazem que vão pular, eu pulo de volta Ah, eles foram todos atrás de tu agora, que legal Beleza, meu Beleza Adora, mano Ah, é verdade Nossa Eu pulei junto com o cara, o cara caiu, mano Eu derrubei o cara Que da hora, tio Cara, lembrando que a doze que a gente pega é logo depois dessa parte, tá? Bem, não tem demora não Então esse negócio de ficar fugindo e tal, não vai ser a série inteira, não Caso alguém não... É só o primeiro episódio mesmo, né? Aham Derrubar o cara de novo? Não, derrubar ele Agora o meu objetivo é derrubar esse carinha aqui, velho Então, ó Peguei as granadas lá Caraca, tô com cinco granadas, mano Nossa, Executor, não faz isso não, mano Uma canalha, mano Não, você tá todo ferradão Eu tô aqui mó de boa brincando de pular com os caras Tô com a manada aqui atrás E tem um cara aqui só comigo Ó, derrubar ele eu acho Derrubar ele? Não Eu não sei Ok A estratégia da parte, pule de um lado pro outro Tá, eu não vou nem colar então pra não... Não, 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 não Merda Não me ataca, tiozão Caraca, Kirk Chega logo, mano Ai Ai, me agarrou Me agarrou por trás Tá de boa, tá de boa Me agarrou por trás Colou forte na mão ainda Quer fazer vídeo pro YouTube, meu parceiro Mano, meu instinto quase fez eu atirar, tá ligado? Eu tô meio que longe Quase atirei em time, mano Pra salvar do outro Mas não pode, meu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pô, aqui tá bem legal Tá bem divertido aqui, sério, pô Tu tá, tu tá assistindo isso aqui? Caraca, isso Acabei de, tipo, tu indo pra lá e pra cá Nossa estratégia, pô Mano, que tesão que dá de atirar nesse barril, velho Não pode Nossa, demais, velho Olha só tanta gente que tem aqui, cara Não tem granada, não? Não tenho Tem... Eu tenho cinco aqui também, se tu quiser Eu vou explorar aqui também, só pra... Só pela roleplay, ó Vem pra cá, pessoal Ah, todo mundo desceu Ah, se separaram, mano Mas sei lá, a gente deu o primeiro aviso, Kirk Beleza Ele vem buscar a gente, né? É, buscar Não seria a palavra ideal Porque seria muito bom se a gente saísse dessa... Dessa muvuca Ele só vai vir a explodir tudo mesmo Ai Caraca Sabe quando o Executioner dá as giradinhas dele? Sei Acabou de dar uma, tipo, a... Trinta centímetros mesmo Mano, ele já matou o Executioner na faca, lembra? É verdade, cara Não tem na faca, não Nossa Na porrada Ai, maldinho Isso aqui é uma granada, hein? Onde é que é essa granada que explodiu? Nossa Matei muita gente Caraca, só vi tudo tremendo A canalha Calma Calma, calma Tá tudo ok Tudo sob controle Ae, chegaram Ufa Onde que eles chegaram? Buscando nós Ae Ae A estrategia do puninho deu certo, cara Eu ainda explodi tudo pra dar aquele naipe de... Bum Tá ligado? Bum Dando pra caramba Vai escrever a Coutini? Eu tenho quase certeza que essa série aqui vai ser muito mais verginha do que aquela nossa primeira, mano Simplesmente que a gente tá cagando pra história do jogo, só pra gameplay mesmo, tá ligado? Pode pôr, pode pôr Pode pôr, pode pôr Não, só aí pra eu tudo explodir Isso Era só isso mesmo Fechou, meu Yeah Quanto tempo ficou esse? Caraca, mano, 34 minutos, só que deve ter dado tipo uns 20, tá ligado? Se liga, meu accuracy Porque eu dei um tiro na cara daquele bicho lá Caraca, mano É, não tem como a gente fazer isso aqui bom Porque a gente não tá matando ninguém, nosso accuracy vai ficar tipo um lixo Sim Caraca, tiozão O tempo também a gente vacilou Mas beleza É, a gente não, né? Eu Tive que morrer 4 vezes até eu aprender a ficar pulando de um lado pro outro, né? Não tinha uma estratégia escrita, entendeu? Acabei de inventar esse trem E deu certo Bora dar uma rápida organizada aqui Esse negócio aqui vai lá pra baixo, né? Espera Como é que tira o bagulhinho mesmo do inventário? Que bagulhinho do inventário? Quero vender, vou vender isso aqui Vou vender munição, tá ligado? Vou vender a... Nossa, machine gun, tipo, é um bagulhinho Um N, sei lá qual é o valor monetário desse jogo Por bala, tá ligado? Aí eu vendi 60 balas por 60 pilas, assim, tipo, nossa E é tipo nada, né isso? É nada, né? Mas a SMG é... É 200 250 Porque ainda tem a munição Cara, eu te dei as granadas aí Eu achei que ia dividir e não dividiu Mas pode ficar Tá, eu vou te dar algumas Porque você mexe melhor com granada, sabe? Tá Eu não sei dividir... Ah, tá, eu te dei tudo Depois a gente pega... Nossa, que... Vou zoar nos comentários, certeza Bom... Ahn... Sua munição aqui eu já posso guardar Remove Pronto Bom, então tá tudo pronto aqui já pro próximo vídeo Tá, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui Foi o início aí da série Espero muito que vocês ajudem Ainda dando bastante like aí, tá? E consigo passar pulando de um lado pro outro E o Léo fazendo tudo sozinho, né? Ficar correndo pra lá e pra cá e pegando item Não esquece de passar lá no canal dele, tá? O link tá sempre aí na descrição Passa lá que você não vai se arrepender, tenho certeza O canal dele deu uma mudada, tá? Tem alguns videojogos, tem alguns bem porn, assim E também tem os de... Os vlogs dele que são muito editados, as cats e tal Que são muito legais, então recomendo, beleza? Mas isso é isso Valeu por voltar ao nosso vídeo, tchau, tchau E fomos!